Já temos? Então vamos ver aí a manchete do professor Marco Antônio Vila, olha aí, falando do indiciamento da Polícia Federal que acusa Bolsonaro de desviar 6 milhões e 800 mil reais em joias e presentes. O ex-presidente teria atuado como chefe e beneficiário da fraude, veja. De acordo com o inquérito da Polícia Federal, Mauro Lourena Cid, pai do coronel Mauro Cid, teria repassado 25 mil dólares em espécie ao ex-presidente Bolsonaro. Cid relata dificuldades em vender as peças, que não são inteiramente de ouro, e houve receio em usar o sistema bancário formal. É o que mostram os áudios. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente Bolsonaro coordenou e planejou a recuperação das joias sauditas. Marcelo Câmara e Osmar Crivellati o ajudaram na ação clandestina, enquanto Mauro Cid ficou responsável por reaver o kit ouro branco. O advogado Fábio Wangarten ficou responsável de trazer de volta para o Brasil o kit ouro rosê. E Frederico Wassef foi designado para recomprar e levar de forma oculta o relógio Rolex do kit ouro branco. A Polícia Federal afirma ainda que o grupo que atuou na venda ilícita das peças agiu pelo enriquecimento ilícito do ex-presidente e utilizou do Estado para obter vantagens a partir do desvio do acervo público brasileiro de presentes de alto valor. Uma conversa entre Bolsonaro e Mauro Cid mostra que o ex-presidente foi pessoalmente informado sobre o leilão do kit ouro rosê. Cid encaminha o link do leilão e Bolsonaro responde com o jargão selva. O ex-presidente chega a apagar uma conversa com Mauro Cid. O valor total da operação em reais foi de R$ 6.826.000. Entre os itens mais caros, o kit ouro rosê, avaliado em US$ 109.000, um relógio Chopar, US$ 187.600 e um colar prateado da Chopar, avaliado em mais de US$ 671.000. A defesa de Bolsonaro disse que os presentes oferecidos a um presidente da República obedecem a um rígido protocolo de tratamento e catalogação e o chefe do executivo não tem qualquer ingerência direta ou indireta, sendo desenvolvido pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. É esse gabinete que define o que vai ser destinado ao acervo público ou privado e que todos os ex-presidentes tiveram seus presentes analisados e com destinação definida pelo GAD e que sempre usou os mesmos critérios. A defesa manifesta completa indignação contra o relatório da Polícia Federal. Teremos os comentários. Quero dar boas-vindas e boa tarde a Raniele Veloso ao vivo de Brasília. Olá, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, amada. Eu avancei a todos que nos acompanham ao vivo. Quero começar com você, Raniele. Qual a repercussão desse indiciamento e do processo, tendo o seu sigilo liberado pelo relator do Supremo, Alexandre de Moraes, e todas essas evidências e provas apresentadas? Pois é, para a Polícia Federal, está ali bem explícito as provas das conversas e até em depoimento, o general do Exército Mauro Lorena Cid, ele conversou que tinha 68 mil reais em espécie, que seria proveniente da venda desses kits de joias, que seriam entregues ao ex-presidente da República, que seriam entregues de forma fracionada. A ligação também de vídeo do Frederico Assef, advogado de Bolsonaro, para ele, que foi em abril do ano passado, quando ele recuperou o relógio Rolex, quando o Tribunal de Contas da União ordenou que ele entregasse esses presentes que são da União e não do acervo pessoal do presidente, também é uma outra prova. E também esse jargão utilizado selva, quando o ex-presidente dá o ok para o Mauro Cid para colocar as joias no leilão. A repercussão é que, de quem eu escutei, que esse inquérito está bem amarrado e agora a PGR tem 15 dias para se manifestar, já que o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo, então os 15 dias já começam a ser contados e aí eles podem arquivar, aceitar ou então pedir mais provas para a Polícia Federal. Dos aliados de Bolsonaro, inclusive o ex-presidente se pronunciou nas redes sociais, todos os aliados estão nessa mesma linha. Eles disseram que estão esperando as demais correções da Polícia Federal, porque inicialmente a PF disse que eles haviam desviado mais de 25 milhões de reais e a correção foi feita depois, falando em 6,8 milhões de reais. Então, o que eu escuto dos aliados de Bolsonaro é isso, que esse inquérito é totalmente tendencioso. Já a base, aí sim, Amadeu, eles falam o que eu havia iniciado, que o inquérito está bastante robusto e com provas e que é sensível para o ex-presidente da República. Avaliação do professor Marco Antônio Vila. Olha, Amadeu, a situação do presidente politicamente é muito difícil, em termos jurídicos também. O relatório foi disponibilizado, cerca de mais de 200 páginas, tem provas robustas. Eu tenho absoluta certeza que o Procurador-Geral da República, que o doutor Paulo Gonê vai, claro, ter muito cuidado na apreciação do relatório, do inquérito, de todos os documentos, e deve, nesse prazo legal de 15 dias, encaminhar, como é pela lei, pelo que determina a legislação, ao Supremo Tribunal Federal. E caberá a ele receber ou não o inquérito, recebendo, acaba se transformando em uma ação penal e em sessão pública dos 11 ministros. Certamente, quando isso ocorrer, já houve precedente na década passada, ou melhor ainda, na primeira década do século XXI, com o episódio do Mensalão, eram 40 réus, que foram 38, afinal, foram quatro sessões. No caso, com 12 réus, o presidente mais 11, deve ser umas três sessões, certamente, do Supremo, para apreciar se recebe ou não a denúncia. Tudo indica que vai receber a denúncia. E pode calhar a abertura da ação penal com o processo eleitoral municipal. Ou seja, o calendário da justiça é um, o calendário político eleitoral é outro. Então, nenhum se move pelo outro. São independentes, tal qual dispõe a própria Constituição sobre os poderes e a independência entre os poderes. Sendo assim, quem estiver apoiado pelo Bolsonaro nas eleições municipais vai, sim, eleitoralmente, e no momento da votação, ser atingido por isso. Porque ele é acusado. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato. O que é peculato? Desvio dos recursos públicos. No caso, esses bens pertencem à União. Não há nenhuma legislação que diga que o presidente possa fazer uma venda milionária de quase 7 milhões de reais. 6,8 milhões, né? Lembrando que a PF ainda não avaliou outros bens que devem, portanto, o valor ser superior a 6,8. O que chama atenção, por fim, Amadeu, é que é a seguinte questão. Ou seja, pelo que está no inquérito, o senhor Maurício Tenente Coronel entregou, uma das vezes, dinheiro ao Bolsonaro em setembro de 2022, em Nova Iorque. O que ele estava fazendo lá, o Bolsonaro? Era na Assembleia Geral, abertura. E que, por tradição, o primeiro a falar é o presidente brasileiro. Quer dizer, ele estava no exercício da presidência da República. Não é algo posterior, quando ele já estava nos Estados Unidos. Não, não. No momento do exercício da presidência da República. Então, tudo isso é muito grave. O dinheiro não se sabe onde está, né? No Brasil, no exterior, nas mãos de terceiros. Quem é que é? Que havia uma organização criminosa, tudo de acordo com a Polícia Federal, o que eu estou dizendo, é evidente, de acordo com o inquérito. Diz a Polícia Federal que é uma organização criminosa. Inclusive, é um dos crimes atribuídos, imputados ao ex-presidente da República. E nada passa... Eu gostei daquela observação, que é típico de organização criminosa, nada passa pelo sistema bancário, pelo sistema legal, né? Você faz todas as transações em dinheiro vivo, né? E vai entregando em partes, como o general Lourena Cid fez para o presidente da República. E tem foto da reunião em que ele estava fazendo essa transação. Evidentemente, tudo isso na ilegalidade. Por fim, esse é um método adotado lá na rachadinha, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual nos três mandatos na LERJ. E a senhora, a segunda esposa do Bolsonaro, era chefe de gabinete. Era o mesmo método. Então, parece que isso parece, de acordo com a Polícia Federal, sempre de acordo com ela, que isso foi levado à Brasília. As provas, pelo que eu li, que está disponível a todo mundo, são robustas, e eu creio que dificilmente vai pedir novas investigações. E não há... Vale lembrar que vão dizer, é para prejudicar a eleição em outubro dos aliados do Bolsonaro. Não, o calendário da Justiça I, ele não tem nada a ver com a questão política eleitoral. Agora, o que vai ocorrer, evidente, os adversários vão apontar, vão falar, esse aí está sendo apoiado pelo TudoJóia. Então, vai ter 300 mil memes. Agora, a situação do presidente, sendo assim, vai ser muito pior do que do TSE, porque agora é STF, é uma ação penal, não é questão eleitoral. E, se for recebido e ele acusado de três crimes, em tese, os três crimes somados, a pena máxima, claro que não necessariamente se ocorrerá, é evidente, 25 anos. Mas não. Mas ele pode, se for acima de oito anos, pegar um regime fechado. Ou seja, o presidente da República, esse presidente poderá, no final do processo, com o trânsito em julgado, ir para a cadeia. A gente tem aí esse print aí da Polícia Federal mostrando. A polícia, ela mostra peça por peça e o valor que cada peça tem para chegar nos 6 milhões e 800 mil. Ô, France, as pessoas estavam reclamando, nós, inclusive, da demora na conclusão, mas parece que a demora foi para ficar bem amarrado. Justamente, Amadeu, há claramente um excesso de provas e provas robustas, provas contundentes que ligam, realmente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a esse esquema criminoso. Então, durante muito tempo, se menosprezou o potencial lesivo do caso das Joias para a imagem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e também as implicações criminais que ele poderia ter por conta desse caso. Mas essas provas da Polícia Federal demonstram que a situação é mais complicada do que se imaginava para o ex-presidente da República. Então, a defesa de Jair Bolsonaro terá um grande trabalho para desmantelar, e, se possível, desmantelar as provas apresentadas. Porque no arcabouço que foi apresentado pela Polícia Federal, Amadeu, é difícil imaginar que a defesa do ex-presidente da República vai conseguir provar que ele não teve nada a ver com o caso. Bom, o que o França está trazendo é que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, o que tem no processo é indefensável para o ex-presidente. Sim, ao meu ver, sim. Está certo. É o ponto de vista legal, jurídico, técnico. Mas o Ari traz na manchete dele que os aliados do presidente, nem todos estão insatisfeitos com essa denúncia, não. Tem uma aí que está até feliz, Ari. Qual?